Já é horrível quando o seu time tá sem dinheiro pra gastar, não contrata ninguém, o elenco tá ruim. Mas imagina só se o seu clube do coração falisse, amigo. Hoje a gente vai contar o caso de seis clubes que quebraram. E alguns deles estiveram muito, muito perto de fechar as portas. Hoje em dia a gente se acostumou com o Chelsea sendo uma potência europeia, um clube que gasta e gasta pelos cotovelos. Mas e se eu te contar que um dia ele já valeu uma libra? Tudo começa nos anos 70 quando os então donos do Chelsea resolvem fazer uma grande reforma lá no Stamford Bridge. Só que o momento não era muito adequado, né? Tinha escassez de material, teve greve dos operários que trabalhavam nas obras e também uma enorme crise no setor do petróleo, o que fez com que o Chelsea tivesse muitas dificuldades financeiras naquela época. E aí pra piorar a situação, os blues acabam sendo rebaixados pra segundona na temporada de 74, 75. Com isso eles ganham menos grana, né? Cai a receita. E com os gastos subindo por causa das obras do estádio, a dívida do Chelsea foi aumentando e aumentando até chegar nas 4 milhões de libras lá em 1977. O que hoje não parece nada, né? Considerando que o próprio Chelsea contrata jogador por mais de 100 milhões. Mas naquela época era dinheiro pra caramba, né? O Chelsea acaba voltando pra elite do futebol inglês, mas é rebaixado mais uma vez na temporada 7879. Foi nessa época também que começaram a surgir dentro de torcidas do Chelsea um movimento de hooliganismo ali, mostrando assim o pior do que há no ser humano, né? Com esses grupos aí causando diversos problemas pro clube e também para a sociedade. Quer mais? No começo dos anos 80, o Chelsea se viu obrigado a começar a atrasar os salários dos próprios jogadores. A situação tava feia, né? Era uma bola de neve horrorosa. Em 2 de abril de 1982, o Chelsea então tava numa situação deplorável e acaba sendo vendido pela família Mears ao milionário Ken Batis pelo valor simbólico de uma libra. O Batis assumiu também como presidente, né? E obviamente comprando o clube, ele basicamente comprou ele com todas as dívidas que o Chelsea tinha. E pra piorar, teve que lidar com o fato de que ele comprou o clube, mas não o estádio, beleza? O Stamford Bridge continuou sob propriedade da família que tinha o Chelsea nas antigas, a família Mears. Eram tempos terríveis e o Chelsea quase caiu pra terceira divisão do futebol inglês. Mas com o novo dono, uma reestruturação e uma forte injeção de dinheiro, eles evitaram que o clube tivesse que fechar as portas. Voltaram à elite do futebol inglês. E hoje, bom, isso aí é uma história tão distante do que é o Chelsea hoje em dia que parece que nunca nem aconteceu, né? Agora a gente chega no futebol italiano que é muito famoso pelas crises extra-campo. E o primeiro caso vai ser o da Fiorentina. A Viola é uma equipe muito tradicional lá na Itália, né? Mas a derrocada deles começa na temporada 2001-2002, quando são rebaixados pra Série B na vice-lanterna do campeonato. O que é bizarro porque dois anos antes, eles eram treinados pelo Giovanni Trapattoni, um técnico consagrado que depois foi treinar a Itália. E tinha no elenco, por exemplo, o craque Gabriel Batistuta, né? Mas quando o clube perdeu receita e as dívidas começaram a apertar, o presidente lá teve que vender os seus maiores ativos, né? Então foram embora o próprio Batistuta, o Rui Costa, o goleirão todo, entre outros. A Viola ficou incapaz de operar porque não tinha dinheiro pra pagar os seus jogadores e os seus funcionários. E com isso foram impedidos até mesmo de disputar a Série B, cara. Olha a situação, né? A crise fez com que a Fiorentina decretasse falência e o então presidente acabou perdendo o controle do clube, que passou pras mãos do Andrea della Valle. E esse camarada bolou um projeto pra reiniciar as atividades da Fiorentina, só que começando da quarta divisão italiana. Como acontece com frequência nesse tipo de processo envolvendo falência e tal, o clube teve que mudar de nome, né? Se antes era a Asociazione Cautio Fiorentina, o clube acabou se tornando a Florentia Viola em 2002. Mas pra felicidade geral da nação, essa reestruturação do clube não demorou muito, porque logo em 2003 eles conseguem subir da quarta divisão pra segunda. Exatamente, né? E depois, em 2004, a Fiorentina já consegue o acesso da Série B pra Série A novamente. Então o calvário dos caras durou apenas uns dois anos, né? Foi muito rápida a recuperação e também recuperaram o nome antigo. Hoje em dia, se você for pesquisar aí, é ACF Fiorentina. Com a Viola recuperando também o seu posto, a sua vaguinha ali assim, ó, garantida no meio da tabela na Série A italiana. Pouco tempo depois do caso da Fiorentina, veio o caso de outro clube tradicional italiano, o Napoli, né? A questão é que eles foram rebaixados até antes, foi na temporada 2000, 2001. Só que após alguns anos disputando a Série B, a crise veio de forma mais forte e eles foram expulsos da Segundona. Nessa época, uma corte italiana declarou o clube Napoli como insolvente, ou seja, incapaz de pagar as suas dívidas, né? O Napoli precisava rapidamente encontrar um novo comprador pra conseguir se manter na Série B, só que isso não aconteceu. O clube acabou falindo e, na época, o Napoli só poderia continuar se alguém comprasse, digamos assim, a franquia, né, Napoli, pra ser usado em uma nova agremiação. E teve alguém que foi lá com grana e conseguiu dar um jeito. Foi o cineasta italiano Aurelio Di Laurentiis, que até hoje é dono do clube e era amante do Napoli, né? Assim como aconteceu com a Fiorentina, o Napoli teve que trocar de nome e, por um tempo, ali, virou Napoli Soccer. Criminoso esse nome, hein? Mas o que aconteceu foi que o Di Laurentiis conseguiu sanar as dívidas do clube, que depois até recuperou o seu nome, né, de Società Esportiva Calcio Napoli. Mas é apenas na temporada 2007 e 2008 que o Napoli volta a jogar a elite do futebol italiano e consegue até ficar de boa lá, terminar em oitavo lugar. E uns 15 anos depois, hoje o Napoli é uma das maiores potências do futebol italiano, batendo na trave de vários títulos aí nos anos recentes, participando regularmente da Champions League e, no momento da gravação desse vídeo, caminhando a passos largos pra ser o campeão italiano da temporada 2022-23. Isso mais de 30 anos depois da última conquista, que foi ainda na época do Maradona. Outro clube tradicionalíssimo que quase foi de base foi o Borussia Dortmund, né? Vale lembrar que o Dortmund foi o primeiro clube alemão a ser listado na Bolsa de Valores de Frankfurt. Então, com isso, eles conseguiram ali captar uma grana, mas também passaram a ter responsabilidades frente aos seus acionistas, seus investidores, né? E em 2005, com uma série de dívidas, o Borussia Dortmund teve que informar esses caras de que estava prestes a falir. Essa era uma consequência de uma série de gastos desenfreados do clube que chegou a ter que hipotecar o estádio Westphalen e também ceder os naming rights aí para a Signal Iduna, o que não foi suficiente pra resolver. No auge da crise, diz a lenda que o Dortmund tinha uma dívida de 120 milhões de euros e que chegou a bater na porta lá do Bayern de Munique e pedir um emprestinho. E tem mais, tá? O Bayern de Munique emprestou. Foram 2 milhões de euros, o que certamente não ajudou tanto assim, né? Tipo assim, não resolveu os problemas do Borussia Dortmund, mas foi uma ajuda. Em 14 de março de 2005, os investidores do Borussia Dortmund então foram informados de que o clube estava numa situação delicadíssima, não teria condições de pagar o que devia e que precisavam de um plano de recuperação da instituição. Caso os investidores não aceitassem, o Borussia Dortmund literalmente iria falir. Mas felizmente eles aceitaram o plano aí e o clube acabou sendo salvo, digamos assim. O novo CEO do clube, o Hans Joachim Watzka, chegou a contratar uma consultoria pra colocar as finanças do clube em ordem e também fechou um empréstimo junto a um banco americano de 125 milhões de euros. Seguiu com o seu plano de administrar o Dortmund como se fosse uma empresa, né? E acabou conseguindo consertar a casa. E a primeira grande vitória foi conquistar de volta aí a propriedade do estádio amado deles lá, né? Vale destacar também que muito dessa recuperação do Dortmund se deve ao apoio da fanática a torcida que os caras têm. Inclusive eles mantiveram aí uma média de público muito grande, né? E também a recuperação passa muito pelo trabalho do Jurgen Klopp, que pegou um clube ali que não há muito tempo atrás tinha quase falido e fez ele renascer ganhando duas Bundesligas e jogando uma final de Champions, né? Foi um trabalho heróico. Hoje o Borussia Dortmund é um clube muito diferente do que era antes. Nunca mais rolou aquela gastança desenfreada, né? Inclusive eles são até criticados por causa disso, porque vendem as suas principais estrelas muitas vezes, mas acima de tudo eles prezam lá pela estabilidade financeira, né? Nunca mais querendo passar um aperto como foi no início dos anos 2000. Então dá pra dizer que naquela reunião em que os acionistas foram convencidos que o clube tinha jeito, no ano de 2005 foi que o Borussia Dortmund renasceu. Agora indo pra Escócia, outro clube tradicionalíssimo que passou por dificuldades aí foi o Glasgow Rangers. Em 2012 eles estavam até bem na liga, né? Em segundo lugar. Mas com uma dívida de cerca de 140 milhões de libras que eles não conseguiam pagar, foram punidos com uma dedução de 10 pontos na tabela. No fim da temporada, o Rangers foi considerado inadimplente e acabou indo à falência. E não demorou muito pros caras serem comprados ainda na metade de 2012 pelo empresário inglês Charles Green, que pagou cerca de 5,5 milhões de libras. E o clube teve até que também mudar de nome nessa época, né? Passando a se chamar The Rangers Football Club. Só que tem uma parada que é o seguinte, pra eles se manterem na principal divisão, né? Na elite do futebol escocês, os caras precisavam aí, digamos assim, do aval do restante dos outros clubes da liga. E bom, não é de se surpreender muito, né? Que os outros clubes falaram, não, vocês fizeram merda agora que paguem, né? Aí por unanimidade, o Rangers foi então expulso da elite do futebol escocês e foi recomeçar na quarta divisão. Naturalmente, a equipe acabou sofrendo uma grande debandada, né? Dos jogadores ali indo embora. Apenas quatro jogadores importantes da equipe ficaram pra começar da quarta divisão. E o Rangers só conseguiria voltar a disputar a primeira divisão escocesa na temporada 2016-2017. Mas foi só em 2018 que eles tomaram uma decisão acertada, que acabou ajudando o Rangers a voltar aí a ter sucesso nacional. E basicamente reconstruir o clube de uma forma, assim, futebolisticamente falando, né? Porque tu pensa, na Escócia geralmente é Celtic e Rangers. Com o Rangers na quarta divisão, o Celtic nadou de braçada, amigo. Tanto é que eles chegaram a ganhar nove títulos consecutivos do campeonato escocês. Só que lá em 2018, o Rangers tinha contratado o técnico inglês Steven Gerrard. E na temporada 2020-2021 é que teve a consagração aí do trabalho dele. Com o Rangers de Gerrard fazendo uma campanha espetacular, quebrando a sequência do Celtic e levando o Rangers novamente ao topo do futebol escocês. Um momento mágico que resgatava ali a autoestima, né? E a alegria do torcedor do Rangers, que tinha visto por muitos anos o clube jogando em divisões inferiores e ainda vendo o Celtic, que é o maior rival, tipo, ganhar tudo, né? Pouco depois, já sem o Gerrard no comando, o Rangers ainda foi parar numa final de Europa League, amigo. Perdeu nos pênaltis contra o Frankfurt, é verdade. Mas digamos que essa final europeia foi a cereja no bolo de um processo de reconstrução que começou quase dez anos antes, né? E vocês perceberam que esses cinco casos foram de clubes que quase fecharam as portas, chegaram a falir, foram vendidos por uma libra, estavam completamente quebrados, mas ressurgiram. Agora a gente conta um caso mais triste. E é novamente no futebol italiano, o caso do Chievo Verona. A tragédia começa na temporada 2018-19, quando eles são rebaixados na Serie A italiana como lanternas, com apenas 17 pontos, uma campanha muito ruim, né? O que já era reflexo das coisas que vinham acontecendo ali dentro do clube. Quando eles foram rebaixados para a Série B, conseguiram até chegar ali a ficar em oitavo na liga, mas depois, por imposição da Federação Italiana de Futebol, foram rebaixados direto para a quarta divisão, por uma questão aí das dívidas que eles tinham também, né? E foi aí que entrou o grande ídolo do clube, o Sérgio Pellissier. Esse camarada foi um jogador do Chievo Verona por muito tempo, e ele fez de tudo para fechar negócio com investidores e fazer com que o Chievo Verona conseguisse, pelo menos, se inscrever na quarta divisão e começar de novo da quarta divisão. Mas, infelizmente, ele não conseguiu levantar os fundos necessários para essa operação. A Federação Italiana de Futebol tinha dado prazo até dia 21 de agosto de 2021, pro Chievo Verona conseguir arranjar um plano, apresentar garantias financeiras e se inscrever na Série D, mas eles não conseguiram. O prazo estourou e o martelo foi batido. Chievo Verona, sem nenhum dinheiro para operar, encerrou as suas atividades no futebol profissional. Na ocasião, esse ídolo do clube, o Sérgio Pellissier, falou o seguinte nas redes sociais Terminou a história do clube que me deu tanto. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Adeus, meu amado Chievo. Serei sempre a equipe mais importante da minha vida. Atualmente, o Chievo Verona segue sem disputar nenhuma divisão da pirâmide no futebol italiano. Mas o Pellissier conseguiu um sinal verde da Federação Italiana de Futebol para registrar um novo clube, que ele deu o nome de FC Chievo 1929, com a esperança de poder recomeçar com um clube que nasça das cinzas do seu amor antigo a partir da nona ou da oitava divisão do futebol italiano. O FC Chievo 1929 começou as suas atividades em torneios amadores e quem sabe um dia, daqui muito tempo, a gente não possa contar a história do clube que voltou, sei lá, da nona divisão para a elite do futebol italiano. Mas o fato é que no momento, aquele Chievo Verona que a gente se acostumou a ver no campeonato italiano não existe mais. Tem outros casos também de clubes que acabaram falindo e recomeçando do zero quase, como o do Parma muito recentemente, que fez toda a trajetória da Série D italiana até a Série A. Mas quais outros você lembra? Deixa nos comentários e a gente espera que você tenha curtido esse vídeo, se curtiu deixa o like que ajuda bastante a divulgar o vídeo e o canal e nos vemos no próximo então, um grande abraço, falou!